Opa Paulo das Ervas, eu vim meio zonzo assim, sem saber pisar direito Sabe por quê? Porque falaram que existe o tal de esporão do galo, esporão do calcanhar Ah, esporão do calcanhar Não consegue encostar o calcanhar no chão, parece que tem o osso saindo A pessoa pisa, parece que está pisando em... sei lá, está pisando no prego Que história é essa aí? Beleza? Legal Então, que legal Você que tem esse problema do esporão Vou ser bem objetivo assim, sabe? O Felipe nem gosta que fala assim, mas eu vou ser bem objetivo Para esporão você toma chá de erva baleeira Tá? Olha aqui, não vou nem falar muito A erva baleeira, gente Ela trata com grande eficiência O esporão, o nervo ciático, a tendinite, todas essas doenças E você pode também fazer um chá com a folha da erva baleeira Coloca lá umas quatro, cinco folhas Ou uma colher de sopa, um litro de água, ferve E faz um chazinho para você fazer um escaldapé com a erva baleeira A propriedade da erva baleeira, ela é analgésica, ela é anti-inflamatória E aí quando você estiver fazendo escaldapé com a erva baleeira Você vai lá no ponto que está o esporão e pressiona Você pressiona, pode até pegar a folhinha assim, colocar em cima do esporão assim E pressionar Porque daí ela vai sair aqui E vai pressionar lá onde está o esporão Ah, mas no pé você está apertando na mão Eu estou apertando na mão porque eu estou demonstrando Eu não vou ficar, eu não tenho esporão Nem o Felipe Ele falou que está com esporão, mas é frescura dele Ele fica brincando comigo aqui Daí você pressiona a erva baleeira sobre o esporão e empurra Ah, mas vai doer, lógico que vai doer Para você colocar como se fosse assim Como diz a turma, colocar minha coluna no lugar A coluna da gente está sempre no lugar Está meio retorcida, às vezes parecendo um pano de chão torcido assim Porque a gente coloca muita tensão emocional nas nossas costas A gente se preocupa com o preço do combustível A gente se preocupa com a pessoa que faz aquilo que a gente não gosta A gente se preocupa com criminalidade A gente se preocupa com um monte de coisa Pega um monte de problema social que a gente bota nas costas aqui Não há coluna que aguenta daí, vai dar esporão Então, é muito importante Um dia eu escrevi uma matéria assim O segredo da felicidade é da gente não se preocupar com a vida dos outros Quando você para de se preocupar com a vida dos outros Você foca na sua vida, na sua obrigação, na sua necessidade, na sua existência Você já joga um grande peso aqui nas costas Porque tem gente que parece que está carregando o mundo aqui nas costas Tanto que dói Um dia desse eu fui numa procissão O Felipe sabe o que é procissão? É, é um ato religioso que ocorre nas festas católicas Daí eu fui na procissão E eu vi todo mundo na procissão assim Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Todo mundo com dor Aí a Lia falou assim Nossa, como o povo está com problema nas pernas, né? E também carregando todas as dores do mundo Dois anos aí nas costas A gente não aguenta Então a gente tem que dançar Mas a senhora falou que tem que dançar, não é não? Dança Mas eu não sei dançar Eu vou ter que ir lá na academia para aprender a dançar Não, gente, dança Dança para você Dança para você relaxar o seu sistema nervoso Dança para você Devagar nas ideias É gostoso você Isso, eu faço Daí você dança Você relaxa Você se acalma Automaticamente vai colocando a sua coluna no lugar Como diz a turma E os nervinhos vão chegando no lugar Vai relaxando, vai se soltando E acaba a dor Mas eu não vou conseguir dançar com esses porão Então faz o banhinho Com a erva baleeira Faz o chá da erva baleeira Toma o chá da erva baleeira Felipe, como é que eu vou fazer o chá da erva baleeira? Eu até tenho ela aqui no meu quintal Tem chá que tem a erva baleeira No quintal ele não sabe usar Uma folha dessa Numa xícara de água quente Tá? Dez minutinhos De frente, por favor Parece que ela dá uma travinha aqui assim É Isso É Essa folha da erva baleeira Você coloca em uma xícara de água Deixa lá dez minutos Coa e você faz então O seu chazinho da erva baleeira E toma O chazinho da erva baleeira Felipe, ele acaba com o esporão Simplesmente coloca Todo o seu sistema nervoso no lugar Bom? Gostou da dica? Mas tem uma pergunta Ah, eu sabia que você tem uma pergunta Agora eu tenho Você falou sobre o escaldapé Não foi? Falei E como que faz o escaldapé? Então, o escaldapé Você vai pegar mais ou menos Você vai comprar a erva baleeira Lá na loja de erva medicinal Tá cheio de loja de erva medicinal Que vende erva baleeira, tá? Ah, mas vem pózinho Vem com talinho Vem com não sei o que Vem Vem porque O cara poda a erva baleeira Que fritura Ela vai com tudo isso Tá? É normal Isso acontece É normal Não pode vender a folha inteira, tá? Não pode vender a folha inteira Por um simples motivo Para não estimular A automedicação Então tem que ser triturada Daí você pega a erva baleeira Uma colher de sopa Ferve num litro de água Coloca num balde Coloca no balde Uma temperatura Que você consegue colocar O pezão dentro da água quente E deixa o pé lá De 5 a 10 minutos Enxuga, bota bem Dorme Fez o escaldapé Uns 4, 5 dias Já vai eliminar a dor do esporão E a pessoa também Mesmo que fizer o escaldapé Se ela quiser falar assim Ah O cara adiantar Ela pode tomar o chá também? Pode tomar o chá É o que eu falei Toma o chá Daí ele vai baleeira Faz o escaldapé Pode fazer os dois Pode fazer os dois Deve até fazer os dois Se conseguir fazer os dois É melhor Muito melhor Até porque está com o esporão Está com o esporão E o bicho dói E já vi gente com muita dor Então o que acontece Quando a gente tem essas dores A gente tem que aprender a usar A natureza ela coloca pra gente Tudo aquilo que a gente precisa Tem uma pessoa que esse dia perguntou pra mim assim Ô Paulo Mas não dá tédio de morar no meio do mato? Estou procurando Dá não Que é bom Felipe Eu adoro viver no meio do mato Até porque eu não vivo no meio do mato Ô Felipe Não deixa eu ficar sozinho Que ele vem todo dia cedo Perguntar Paulo O que você está fazendo agora? Ô Paulo Ô Paulo O que você vai fazer agora? Felipe é muito curioso Pensa no menininho curioso Então quando a gente trabalha com a natureza E conhece Se dedica É um estilo de vida Gostou da palavra Felipe? Adorei É um estilo de vida O estilo de vida do Paulo das ervas Ele come as frutas do quintal dele Ele come as verduras do quintal dele As punk do quintal dele Faz o remedinho dele com as plantas Que estão no quintal dele Ele tem um estilo de vida saudável É recomendado pra todo cidadão Todo cidadão Toda pessoa Que quiser Ter um estilo de vida natural Sim Ah mas eu precisava Fazer uma cirurgia Porque eu preciso fazer cirurgia Porque eu já fiz uma cirurgia Tá bom Vai lá e faça a cirurgia que você quiser Tá Eu não sou contra fazer cirurgia Felipe Porque tem gente que vai ser Ô seu Paulo O senhor é contra a gente fazer cirurgia? É contra a gente ir no médico? Não é que não Tá A gente precisa de vez em quando Lá visitar o médico Né Bater um papo Trocar ideia Aprender alguma coisa com ele também E o que que acontece? A gente tem que aprender o seguinte O zelo com a saúde De cada pessoa É uma coisa íntima de cada pessoa Ela tem que fazer aquilo Conforme que o seu coração manda Conforme que os seus Sentimentos mais nobres Mais profundos ali Intuem né Na sua consciência Eu há 33 anos Decidi que eu ia ter um estilo de vida natural Foi bom pra mim Foi bom pra mim Foi bom pra Lia Foi bom pro Felipe Foi bom pro Alex Foi bom pra Torcida do Corinthians Foi bom pra Torcida do Palmeira Foi bom pra Torcida do São Paulo Foi bom pra todo mundo Aquelas pessoas que desejaram Aprender Usar Mudar algumas coisas No seu estilo de vida Que vieram em busca da nossa ajuda Nós estamos aqui Felipe Todo dia Eu atendo o público Eu atendo o pessoal aqui Felipe Porque a gente pergunta O senhor Só fala no Youtube E o senhor atende as pessoas Quando você vem me procurar Eu atendo Das nove da manhã Às duas da tarde Não dá pra atender Todo mundo num dia só Tá Então A gente atende um grupo de pessoas Todo dia Depois disso daí A gente faz alguns atendimentos Virtuais Responde mensagem de Whatsapp No Facebook No Instagram No LinkedIn Que chama Isso É Que deu lá também Na Rádio Metropolitana E a gente fez uma multidão de coisas Na feira Tô andando na feira O cara vem Ah eu tô com dor de perna Que que é barulho Tá lá no supermercado Fazendo a compra O cara vem Ah eu tô com uma tosse danada Que que eu faço Eu falo Compra aquele que tá ali Ontem na feirinha eu vi É O Felipe foi na feira Comente Todo mundo vem Contar das doenças pra mim Então Só que Só falar da doença Não resolve A gente tem que mudar O nosso estilo de vida Foi isso que eu fiz Foi isso que eu tô mostrando Que é possível Tá É possível É possível você viver Pensa gente Você mora no Brasil Brasil tem mais de Cento e cinquenta Cento e sessenta mil Espécies de plantas Lá desde do Iapoca Chuí Como a gente fala A gente tem Mais de Cento e cinquenta mil Espécies de plantas Que pode ser usada Na terapêutica Das pessoas Daí o cara Fala assim pra mim Ah mas aqui na minha região Não tem Esse que você falou aí Tá bom Só que aí na sua região Deve ter uma outra planta Que faz o mesmo efeito Ah mas aqui na minha região O nome da planta É diferente Que o senhor falou aí Exatamente nós moramos Num país continental Né O Brasil é o único País do mundo Que pega os dois Hemisférios Norte e Sul Tá Nós começamos No hemisfério norte Passamos pelo Equador E vemos Para o hemisfério sul Olha que país continental Gigantesco Então Nós temos Quatro estações Climáticas Bem definidas Tá bom Felipe Esse frio doido Que tá aqui É normal Sabe o que eu ia mostrar Pro pessoal Eu fiquei até meio assustado Tem uma névoa ali Vindo pra cá E eu tô meio que mostrando aqui Pra ver se o pessoal Conseguiu ver também Ah sim Porque ela tá avançando Aqui não dá pra ver muito bem Assim sabe Tá nevoado Olha aqui em cima do pinheiro Lá Como tá nevoado Tá tudo cheio de névoa É o inverno É o outono Nós estamos Hoje nós estamos Exatamente na metade do outono A temperatura já tá fria Já reduziu a quantidade de chuva Tem uma monte de planta bonita Que era de primavera Já secou O Felipe se assustou Nós estávamos gravando na roça E você Mas o que aconteceu Com o milho Que secou tudo Então nós colhemos milho Agora é época de preparação Pra primavera Né É o período que amadurece as frutas Né O outono O vento do outono Ele é propício Pro amadurecimento das frutas Isso As frutas Tipo laranja Algumas frutas que dão Nesse período As frutas que tem muita vitamina C Elas produzem Nesse período Por quê? Pra proteger Nossa parede respiratória Natureza gente É perfeita Eu me encanto Cada dia que eu leio alguma coisa Que eu aprendo alguma coisa Que eu busco alguma coisa Eu falo assim A natureza é perfeita Ah mas vai molhar o pé De andar no meio do mato Eu vou Mas se eu não molhar o pé Eu não vou chegar Numa laranja gostosa Que eu estou querendo pegar aqui E o Felipe Não deixa chupar a laranja Porque ele está gravando Ele fica segurando a câmera na mão Então ó Pode ver aqui Está verde Tá E vai amarelando Tá Esse é o processo De amadurecimento natural Se o Felipe Ficar com essa câmera aqui Sem mexer com a mãozinha dele Durante uma hora Ele vai ver Que vai dar pequenos É Pulsações na fruta E ela vai amarelando Ela vai amadurecendo Eu fiz isso uma vez Num caixa de banana A gente fez uma observação Botamos um caixa de banana E ficamos olhando a banana amadurecer E a banana ia amarelando Então Essas observações Elas fazem parte Uma aprendizagem natural Do ser humano Ela vai amarelando Vai ficando amarelinha Vai ficando amarelinha Até que ela fica bem amarelinha Bem madurinha Mas essa laranja aqui Não é tão gostosa Tão doce Igual a laranja Que eu comprei no supermercado Tem gente que fala isso pra mim Se eu falo a laranja Do senhor É meio azeda O sabor da laranja Gente É diferente Agora lá quando eu passo A aldrinha aqui Que é um produto Que amadurece Um dia pra outro Quando eu aplico Um hormônio ali Pra amadurecer a árvore Todo dia No mesmo dia Porque eu vou ter Que colher ela Pro supermercado Aí ela vai ficar Aparentemente mais doce Mas ela vai perder Também alguns Princípios ativos Aí de nutrição Tá Então eu tenho Alimentação natural Eu tenho Remedinho natural E Tá legal Tá O dia que você puder Que você quiser Se nós Redistribuíssemos A população do Brasil De maneira homogênea Em todo o território nacional Felipe A gente ia ter Meio ambiente equilibrado Alimentação de qualidade Remédio de qualidade Pra todo mundo Nós iríamos Eliminar Inúmeros problemas Que acontecem Com a sociedade Então A gente precisa Perceber que Eu moro numa região Que tem Um habitante Por quilômetro quadrado São Caetano do Sul Eu não sei quantos mil Habitantes Por quilômetro quadrado É absurda a diferença Então A qualidade de vida Também A gente acaba perdendo Ah mas eu vou ganhar dinheiro Tá E vou gastar o dinheiro Lá com a cirurgia Lá no médico Lá no bom plano de saúde Mandar operar Cortar tudo Não adianta nada Eu aqui Eu não ganhei muito dinheiro Mas não preciso cortar nada Não preciso operar nada Não preciso mexer com nada Vivo Legal Então Os padrões também De riqueza e de pobreza Vai de acordo Com o ambiente que você vive Eu optei Como eu disse Por esse estilo de vida Estou aqui Eu dou Como é que chama Consultoria Alô Fica chique Ai como é que eu faço Para montar uma chácara Bonita igual a do senhor O pau das ervas Ele consegue orientar você Para você ter uma chácara Sustentável Bonita Onde você possa ter Os ovos Onde você possa ter As frutas Onde você possa ter Algumas verduras Onde você possa ter Os alimentos Onde você possa ter A sua criação de peixe Né E aí você vai ter Qualidade de vida Qualidade de vida Gente É tudo O que eu sempre busquei Para ser feliz Daí eu não fico triste Felipe de morar No meio do mato Ótimo Gostou? Adorei Bata o sininho Curta Compartilha Chama a vizinhança Para aprender Vocês aí que estão Morrendo de vontade De morar na roça Está cheio de gente doida Falando Ai seu Paulo Eu quero comprar uma chácara Para morar vizinho Do senhor É Boa ideia Valeu? Aguardo o próximo vídeo O curso é deliciosamente simples Com uma linguagem que atende E que é acessível a todos No entanto Nós somos blindados Com o conhecimento profundo E a vasta experiência Do Paulo das Ervas E da Dona Lia Que é generosamente Compartilhada com todos nós Minha percepção Do uso dos recursos naturais Especialmente das plantas Para cuidar da saúde E da qualidade de vida Foi profundamente aumentada Percebi que a fisioterapia Está disponível Para todo mundo que se abre Para a experiência De se tornar De se tornar responsável Pelo resgate Pelo cuidado Da própria saúde Então Para mim O curso pode ser definido Com uma única palavra Resgate 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 de um saber Encentral Que Foi perdido Um saber popular Que vinha sendo deixado De lado Mas que o mundo precisa Para se curar Depois de todas As suas mazelas 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 Legenda Adriana Zanotto